A ideia, aí, pega uma caixa, corta e põe... Gente, esse aqui é muito legal, esse desenho do Otávio. Olha só, esse carinha aqui é ele. Pessoal, o Otávio teve uma ideia brilhante aqui de usar a caixa pra dobrar a roupa. Sem cansativo e mais rápido. Sem cansativo e mais rápido. Todo mundo tem uma caixa, né, em casa? Sim. E você corta aqui, 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 aí você deixa assim. Isso, deixa assim e... Aí pega uma roupa, uma roupa minha, esse aqui, ó. Você faz assim. E assim, ó. Deixa, assim. Sim. Aí, olha. Paf. 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 Pá, pá. Nossa, Otávio, que brilhante. Muito bem. Vamos lá. Faz lá. Uhum. Ai, que legal. Agora o Otávio vai dobrar as roupas de casa. Certamente que sim. Não, não, não. Não, 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 não. Oxe, olha. Hum. Basta. Paf. Plafte. 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 Olha, ó. Otávio, essa ideia é genial. É menos cansativo mesmo? Ah, é menos cansativo. É? Sim. Então, tem mais aqui, ó. Tinha outras roupas que eu já fiz isso. E tinha mais do que isso. Hum. Eu fiz em três, cinco minutos, por aí. Sério? Então, continua. Não sei. Vai, abre. Que legal, gente. Então, fica a ideia. Aí, pega uma caixa. Corta e põe as crianças pra dobrar a roupa. Otávio, serve pra calça também, né? Vamos pegar uma calça. Pega lá. Gente, o Otávio já foi lá, pegou uma calça. Gente, eu peguei uma calça. Deixa assim, ó. Hum. Assim. Olha, olha. Meio direito. Sim. Vai. É um pouquinho diferente. Ela vai pôr assim, ele vai assim. Ah, tá. A calça é do lado contrário, entendi. Assim, assim e assim. Nossa, Otávio. Que genial. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tá bom assim. O que foi? Tenta de novo. Tenta de novo, então. Parece que fica um pouquinho estranho. Ah. Assim. Olha. Hum. Olha. Assim. Assim. Ah, tá. E assim. Ah, agora sim. Ah, eu acho que dá pra... Nossa, ficou perfeito, Otávio. Eu acho que... Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E vai dar pra... Sim, né? Amei. Dobrar mais uma vez, fica mancha, né? Não, não é fica mancha, fica amassado. É, fica amassado. Ah, agora eu entendi. Você vai dobrar as outras também? Tá bom. E os trabalhos da escola, você vai mostrar agora? Você vai mostrar os trabalhos da escola depois? Uhum. Hum. Olha só que prático. Tô chocada. Ah, eu tô passada, chocada. Olha que fácil. Muito fácil. Muito fácil, Otávio. Esse agora é o seu trabalho. Em casa. Ai, meu Deus. Hum? Ai, meu Deus. Vai sobrar um tempinho pra sua mãe. Mais tarde. O Patrick. Sim. Você gosta do Patrick, né? Eu gosto do Patrick. O Otávio tem várias coisinhas do Patrick. Outro dia tinha a foto do perfil dele, era o Patrick. Olha só. Tem que ver de longe. De longe? A arte tem que ver de longe. Ah, essa arte tem que ver de longe. É um... Mas tá muito longe. É um poste, gente. Olha só. Aqui é... Deixa eu só. O céu, a nuvem. Por que você quis desenhar um poste? Eu tô vendo no YouTube, eu pensei que era fácil. Aí eu fiz. Ah, que legal. Mas ficou legal. Muito interessante, Otávio. Aqui são coreanos. Antigamente. Antigamente. Mas... Aqui. Atrás... Atrás... Coisas modernas. Tipo, é um TV, sabe? Uma TV, um controle remoto. Não sabe nem isso. A gente vem aqui e tá morando assim. Ah, entendi. Então eles tão gostando. Das coisas modernas da vida. Isso aqui foi uma praia. Mas nem sei que... Gente, olha essa praia que o Otávio pintou. Que lindo, Otávio. Ela tá estranha. Você pinta muito bem. Sério mesmo. O nome dele aqui. Olha só. Representando o verão, né? Sim. Melancia, sorvete. Eu gosto de... Verão geladinho. Eu gosto de coisas geladas no verão. Esse aqui é aquele besouro fedido, não? Que besouro fedido? É um... É um... Caranguejo? Não, é aquele negócio de um filme, mãe. Qual? Totoro. Totoro, então. Ele é um besouro. Ele é um besouro? É. E esse aqui é você? Não. Eu só... Uma foto. Hum, que legal. E você fez esse pedaço, outra pessoa faz o outro, o outro e monta o quebra-cabeça. É isso? O nome da pessoa, o que ela gosta, o que ela quer ser, o que ele quer ser e o que ele não gosta. Ah. Você escreveu o que você gosta? Sim, eu gosto de melancia. Eu queria ser uma pessoa que desenha. Mas agora eu não quero ser. Mudou de ideia. Sim. Eu não gosto de história. Não gosta de história? Só é. Tipo, coisas antigas, histórias antigas. Você não gosta? Sério? É muito difícil na Coreia. Tipo, tem que fazer, tipo, em que dia virou alguma coisa em que dia, a Coreia fez aquela coisa, fez outra coisa, e quem, quem, quem fez aquela coisa. Aham. Ah, entendi. Isso aqui é folha. Eu pintei na folha. Eu gostava de história. E fez plafit. Ah, ele pintou em uma folha e fez plafit nessa outra folha. Sim. Muito bem, eu gostei. É uma borboletinha, olha só. Olha. Que bonitinha. E o pezinho dela tá dobradinho aqui, ó. Você é detalhista, Otávio. Você até dobrou o pezinho dela. Isso aqui a mãe vai explicar. Isso aqui, pessoal, ele quis dizer aqui que, aos poucos, nós comemos o lixo que nós jogamos no mar. Então, esses são os lixos que tem no mar, o peixe, né? Comeu o lixo, depois nós vamos comer o peixe. Então, aos poucos, nós comemos o lixo que nós jogamos no mar. Ah, muito bonito esse desenho, hein? Não foi que eu tenho. É, eu pesquisei e eu fiz. Então, mas ficou bonito. Olha só. Olha. O Otávio desenha muito bem. Um pinguim comendo hot dog. Um pinguim comendo hot dog. Indo pra escola. Indo pra escola. Olha, é uma... Uma historinha. É. Legal. Que legal, adorei. Olha só. Não é uma historinha, é um negócio da Coreia que eu não consegui explicar. Entendi. E esse aqui, é você de novo? Não, não é eu. Não é eu. Um personagem de desenho? Sim. Você que fez? Isso fez com a dog. Assim, pontilhado? Sim. Que legal. Ai, que bonitinho. Não é isso? Isso aqui é o... Gente, isso aqui são sobre... É o gêmeos. O negócio de gêmeos. Gêmeos. Isso aqui é de largato. Isso aqui é de peixe. Dois peixes aqui, assim, pá. Dois peixes. E esse aqui é o do... Instrumento, sabe? Instrumento. Eu esqueci agora o nome. Que legal. Uhum. Muito legal. Esse aqui é o nome do Otávio. Com o número 24, lá da salinha dele. Aqui. É um quebra-cabeça que ele fez. Lua. Sobre lua. Olha que legal. Lua assim. Lua minguante. Ele vai assim, vai assim, vai assim. Você sabe o nome da lua? Das luas em coreano? Por isso que eu fiz nota 5 na ciência. Você não sabe? Ah, eu esqueci. Lua minguante. Esqueceu? Lua cheia, lua crescente. Hã? Tá, olha. Mostra isso. Tá bom, vou mostrar. Gente, esse aqui é muito legal. Esse desenho do Otávio. Olha só. Esse carinha aqui é ele. Aqui em cima, ele escreveu minha família. Aí o pai, o Yusul, o Murilo, a Jessie. E eu aqui, muito bonitinha. Ele. Aqui ele escreveu objetivo. Objetivo 1. Tingo Durirante, Naguede, Negui. Ficar bem com os meus amigos. Aqui, ele tem que escrever... Escrever o que aconteceu na semana. Isso. Uma vez por semana, ele tem que escrever tudo o que aconteceu durante a semana. Você não tá escrevendo. Aqui, não tá escrevendo por quê? Aqui. Kombu Yoshimi Hagi. E estuda bem. E esse aqui é o bichinho que ele acha que parece com ele. Sabe por quê? Hã? Porque ele parece um pouquinho, tipo, mal. Como que fala? Ele parece mal, mas ele não é mal. Ele, mas no dentro ele é... Ah, entendi. Gente, o Murilo apareceu pra ajudar. Olá. Olá. E aí, fez? A última. É, eu fiz tudo. Faz ela de novo, Murilo, que eu não consegui gravar a última. De novo? É, você apareceu no final. É o longo. Então, você tem que fazer... Se for de manga longa. É. Tem que... Primeiro você faz assim. Hum. E depois você faz uma vez assim. Hum. E aqui também. Assim. Aí você troca. Nossa. Olha só. Nossa, olha só. Também ficou perfeito esse, hein? Ele só faz as coisas assoviando. Assim. Ah, que legal. Agora vocês vão ajudar, né? A dobrar as roupas da casa. Eu fiz pra você. Pra você fazer mais rápido. Ah, você tava me ensinando? Tava. Ah, tá. Mãe, mãe, mãe. Ah. Ask me. Look at me. Right on my door. Right on my door. Right on my door. Right on my door. Mãe. Isso é tudo, bebê, 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 bebê pessoal. Obrigado.